Oi gente, nós somos a banda Limão Comel A gente tá aqui com nosso amigo Diego Araújo Que vai dar uma farinha pra vocês Olha, olha, olha Onde está? Eu e de ver você batendo em minha porta Onde está? É sempre assim que rir por hoje o rir melhor O eu, o eu, a Onde está? A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Vou talvez Em monte dela você vá Me encontrar E além de voz O cara é desenrolado, simpático Artista desde cedo Parabéns Deus te abençoe